Então, você é um dos maiores campeões estaduais da história do futebol, né? Você tem, sei lá, 15, tipo uma coisa, um título pra cacete, né? Mas os estaduais sempre são motivo de polêmica, não no início, mas no fim do ano, por causa do negócio calendário, né? Você curte os estaduais ainda? Você acha a parada que... Eu acho que ser um estadual, cara, eu acho que o futebol brasileiro vai ter uma queda muito grande, cara. Porque é ali que você prepara o time pra temporada, é ali que você começa a revelar jogadores, é ver se os jogadores vão, se os jogadores não... Realmente não vai acontecer nada. Dá pra você ver, por exemplo, a estreia do Flamengo no Cariocão foi 100% de mulher, né? Porque é o trabalho que tem que ser feito. Porque com a experiência que os moleques estão tendo. Então, até que na base você trabalha sempre com... No sub-20, você trabalha com jogadores sub-17. O jogador tem 17, 18 anos. No sub-18, 17, os jogadores têm 15, 16 anos. Tem que trabalhar sempre com um ano ou dois diferentes. Pra poder ir adquirindo... Entendi. Experiência rápida. Então, a gente sempre... Eu também concordo com isso, né? Apesar de achar que o calendário ainda é uma bagunça, mas aí é outro problema, não é... O problema não é o estadual. Tem outras coisas, né? Mas assim, o que a gente mais vê é nesse início do estadual que teria... Em teoria, seria uma coisa de preparação, né? Mas a quantidade técnica mandada embora aos estaduais é absurda. Porque se você não tiver resultado no estadual, também é mandada embora. Não tem jeito, né? Mas a cultura é nossa, né, cara? Mas não é de agora, não. Não. Se a cultura é no estadual, é no brasileiro, é tudo quanto é que... Ano passado, no estadual, o Palmeiras, que quase não se classificou, né? Cara, torcida botando... Como é que pode voltar para o Abel, cara? O cara fez esses anos... Quando o estadual, a gente veio fora! Gente, não! E tinha sido campeão, né? Sim! E foi de novo, né? Pois é, falando dos técnicos aí, da continuidade do trabalho dos caras, como é que tu enxerga essa tara que o brasileiro está agora com o técnico gringo, cara? Tu acha que ajuda? Tu acha que tem um... A troca de formação é muito legal, né, cara? Eu fui trabalhar também fora, então eu acho que essa troca é muito legal, né? Eu só achei que houve uma desvalorização muito grande dos técnicos brasileiros, onde nós temos a nossa competência também, né? Só falaram que passaram a falar que agora nós somos incompetentes, os técnicos brasileiros. Não, nós somos competentes. Nós somos o país que mais tem Copa do Mundo com técnicos brasileiros. Ninguém nunca foi com técnico estrangeiro, tá certo? Então, nós temos competência. O maior exemplo de tática no mundo do futebol foi com os agados em 70. Não foi o Rinos Michel. Alguém conseguiu fazer a laranja mecânica a segunda vez? O Rinos Michel conseguiu fazer? Não. Não conseguiu fazer. Se você pegar o time de 70, você vai ver que se joga hoje. Ele era vanguarda ou não era vanguarda? Conhecia ou não conhecia? Sabe quem era o centroavante do time de 70? Tostão. Era a meia esquerda no Cruzeiro. Ele botou de centroavante. Aí falam que o Messi é uma novidade. Não, o Zagallo fez de 70, porra. Então, como é que é uma novidade? Porra, não dá pra entender, meu camarada. Por que que ele... Aí vem ver que é esse treinador inteligente. Por que que ele colocou o Tostão? Porque ele tinha por trás do Tostão, ele tinha Pelé, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo e Jéssica. Vai botar o Darigo? Pois é. Que era o centroavante, o Roberto e o Miranda. Os caras iam trabalhar pra ele. Tinha que ser um jogador que dialogasse com esses crazes. Se pudesse sair e esses caras penetrarem, tá? O Pelé quantas vezes entrou na área, o Jairzinho quantas vezes entrou na área, Rivelino entrou na área, finalizando. Porque o Tostão abria os braços, trocava a bola. O passo que o Tostão dá pro Clodoaldo contra o Uruguai é sacanagem, cara. Tá entendendo? Aí, quer dizer, tô falando de 70. Os caras falam que... Ninguém lembra disso, cara. Assim, o molecada... Sim, mas eu tô falando que eu não aceito você, o cara que trabalha com esporte, não procurar ler e ver as coisas que acontecem. Não de sair dando porrada e acabando, execrando todo mundo. Ah, ninguém presta, tá isso aqui. Não, em 70 não deu uma demonstração. Hoje você joga 4-2-3-1, joga? Não tem esse esquema? Tem. A seleção do Brasil jogava em 70 como? 4-2-3-1. 4 zagueiros, Clodoaldo e Gerson, 3 na frente aqui, Jairzinho, Pelé e Rivelino e o Tostão. Lá em 70. Em 70. E aí o Zagallo fez o terceiro zagueiro, sem colocar o terceiro zagueiro, em 70. Ele liberou o Carlos Alberto Torres e prendeu, tirou o Marco Antônio e prendeu o Everaldo. O Everaldo fazia o terceiro zagueiro. Tá na moda hoje, né? Porra, então, quer dizer, o Zagallo Vanguarda, tem um filme daí, o Pelé era futurista, é futurista. Como é que dá o nome daquele negócio? Deve ser futurista. Tem um, tem um. Futurologista. É, não, ele... Eu já não pensava no futuro, porque aparece uma filmagem do Pelé de 2 minutos, 3 minutos, não sei se vocês têm isso aí. Entra que vocês vão ver. Tudo que o Cruyff, que o Zico, que o Coisa, todos fizeram, Zidane, Messi... O Pelé já fez. Fez em 70, igualzinhos, drible, a bicicleta, a mudança de direção, tudo o Pelé fez, cara. Entendeu? É um negócio até que é meio, meio assim, de você olhar, pô, mas é muito igual, cara. Os gestos são os mesmos. É até gostoso de você ver, porque eu trabalhei nos últimos anos com os maiores jogadores do mundo, né, cara? Melhores jogadores do mundo até, eleitos melhores jogadores do mundo. Então, você vê que os caras jogam. Mas você vê o Pelé, cara, era diferente. Mas, pois é, o que parece, né, é que a Europa observou muito o Brasil nos últimos 50 anos, sabe? E foi pegando tudo de melhor que a gente fazia e sabia fazer e foram tentando fazer lá. E eles são muito competentes, tecnicamente falando, né? E o que parece que, desde 2014, o nível técnico dos europeus subiu um absurdo, né, comparado com o nosso. E a gente ficou, tá meio, né, balanceado aí, baqueado, né? Cara, você tocou num ponto importante. Nós temos uma essência, uma cultura de jogar futebol, né? E com ela, nós ganhamos. Nós não perdemos com ela. Nós ganhamos com ela. Então, se você que vai mudar essa essência, por quê? Se ela fez você ganhar. O Brasil não consegue, os jogadores não conseguem jogar sem driblar. Agora, eles querem quebrar linha com passe com isso. Não, quebrar linha é com drible. Não é com passe. Que é essa a nossa essência. Que é a nossa essência. Nós somos jogadores empíricos. Nós fazemos coisa que os outros não fazem. Se você imagina que eu tô indo pra lá, daqui a pouco eu tô indo pra cá, camarada. E danou tudo isso aí. Como é que você vai imaginar que o Garrincha, que não falava, que não sabia escrever, que não sei o quê, podia ser aquele gênio que foi? Porque nós somos diferentes de jogar bola. O que aconteceu é que nós pegamos a cultura europeia. A imprensa tem uma culpa muito grande. Parte da imprensa, na maioria muito grande, no percentual muito grande, tem culpa de achar que o futebol europeu tinha que vir no Brasil. Não, nós tínhamos que modernizar os jogadores brasileiros em cima do que tá acontecendo aqui. Seria um investimento que nem hoje o Flamengo é uma potência. Pode ter jogador, o Atlético é uma potência. O Cruzeiro é uma potência. Pode manter o jogador quatro, cinco, seis anos que tem que tá aqui. Aí que tava o problema que tinha que ser no investimento, na economia, nas finanças. Isso que tinha que ser copiado. Tinha que ser copiado. E a parte toda de externa, que é o crescimento externo, é o que avançou. Isso é que é moderno. Hoje, antigamente, você não tinha absolutamente nada. Você trabalhava na força mesmo. Você fazia... O cara operava o joelho. Sabe como é que ele fazia? Botava um quilo de feijão, um quilo de arroz e começava a fazer... É, meu camarada, os caras tão falando que aí... Nem eu falando de Zico, tô falando de Carlos Alberto Torres, que eu joguei do lado e vi. E hoje não. Hoje você tem a máquina que mede quanto você pode botar, quanto você não pode botar. A máquina até diz, ó, se você jogar mais dois jogos, você vai se versionar. Então, aí, trouxeram pra cá, falando muito em esquema tático, 4-1, 4-1... Três zagueiros. Três zagueiros, que não sei o que. Como se isso fosse uma coisa moderna. A CBF vai ministrar curso pra treinadores brasileiros com professores portugueses e de fora. Porra, nós estamos no futebol brasileiro. Quem tem que dar esse curso? Quem? É o brasileiro. Brasileiro que conhece a nossa essência, pois nós temos profissionais fantásticos pra poder dar aula pra brasileiro. E você traz de fora, faz uma troca. Vem dar uma aula pra nós aqui, pra nós entendermos vocês. Não pegar toda a nossa essência e mudar. O que é mudar a nossa essência? Foi o vocabulário que mudou no futebol. Ou você fala... O time tem que ser proativo. Caralho! O Flamengo jogava proativo. O Flamengo jogava proativo. pra fechar a casinha, porra. Porra de reativo. Boxe, 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 boxe. Então, reativo. Ponto futuro que o Gerson falava na época. Gerson metia a bola pro Gerson. Metia a bola nas costas do zagueiro, já entrava no facão, que era o ponto futuro. Agora é atacar espaço. Atacar espaço. Porra, cara. Então, marcação alta, marcação baixa. Marcação pressão, marcação no seu campo. É. Entendeu? Então, transição ofensiva. Era contra-ataque, né? Então, uma série de coisas que eles vieram pra cá. Colocaram isso, colocaram como moderno. Moderno, sabe o que que é? Me permite... Aí é mais conhecimento e estudo mesmo. O que modernizou é a estrutura que você tinha fora do campo. E, modéstia à parte, eu comecei com filmagem, com quadro imantado, fazendo o jogo de futebol. Criei programa de parte tática. Todas essas maluquices. Hoje, é novidade, a Globo tem lá, aquele negócio que fica aqui em cima, vendo aquele quadro, aquilo. E, em 93, eu já fazia preleção com filmagem.